E lá no tempo da escola, ela nem me dava bola E agora ela chora querendo encostar E quando vê nós num rasante, carburando o Dukan aqui Dentro da Evoque, ela quer jogar Mas se você não se ligou, o tempo passou Os recados mudou e agora é só folgar Agora o mundão girou, agora o mundão girou Nóis tá sua vida, mas pampa, esqueci do amor Agora o mundão girou, agora o mundão girou Nóis tá sua vida, mas pampa, esqueci do amor Agora o mundão girou, agora o mundão girou Nóis tá sua vida, mas pampa, esqueci do amor Agora o mundo é um giro, agora o mundo é um giro Nós tá suave, tamo as pampa, esqueci do amor E lá no tempo da escola, ela nem me dava bola E agora ela chora querendo encostar E quando vê nós num rasante, carburando o do canque Dentro da evoque, ela quer jogar Mas se você não se ligou, o tempo passou O ZK mudou e agora é só folgar Agora o mundo é um giro, agora o mundo é um giro Nós tá suave, tamo as pampa, esqueci do amor Agora o mundo é um giro, agora o mundo é um giro Nós tá suave, tamo as pampa, esqueci do amor Agora o mundo é um giro, agora o mundo é um giro Nós tá suave, tamo as pampa, esqueci do amor Agora o mundo é um giro, agora o mundo é um giro Nós tá suave, tamo as pampa, esqueci do amor Um giro, tamo as pampa, esqueci do amor O que é isso?